Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja muito bem-vinda a seu espaço. Esse é o Espaço Feminino, você está na Rede Boas Novas, 24 anos transmitindo Jesus. Nós somos a maior TV cristã do Brasil e a maior produtora de conteúdo cristão da América Latina. Você ligou a sua TV no lugar certo. Eu sou Tereza Gomes e no Espaço Feminino de hoje vamos falar sobre como organizar a agenda para o ano novo. E antes da gente pensar nisso, como sempre eu chamo você que está em casa para participar do Espaço Feminino, continuar a fazer um programa aí com a sua cara, mulher brasileira. E para participar do Espaço Feminino é muito fácil. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv Nosso site www.boasnovas.tv Se você preferir participar pelo WhatsApp, código 21-9-8151-0069 Código 21-9-8151-0069 Você encontra Boas Novas no YouTube, youtube.com barra Boas Novas Oficial lá no nosso canal. Você encontra todos os espaços femininos anteriores, toda a grade de programação da Boas Novas E daqui a pouquinho esse também na íntegra. Lá você pode comentar, compartilhar, curtir. Enfim, a gente se encontra daqui a pouco também nas plataformas digitais. Para conversar comigo aqui sobre como organizar a agenda para o ano novo, eu tenho Valéria Canelas, que é personal organizer. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza. Também, Flávia Tavernari, que é coach e mentora de negócios para profissionais liberais. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tereza. Também. Hoje a nossa sala está lotada. Adoro quando isso acontece. O Cícero Andrade, que é coach especialista em estratégias de grandes mudanças. Isso é muito importante. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. No artesanato, a nossa arteirinha Milady nos ensinando a fazer o móbile de bebê. Seja muito bem-vinda, Milady. Obrigada, Deus. E a vocês da produção, que tenhamos um bom programa, né? Amém. E na música, Cheyenne furtado, mas também já está convidada para bater o papo com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é um prazer imenso, Tereza. Bem, o ano novo aí iniciou. A gente está cheio de planos, organizando a agenda. O que tem aí de novidade na carreira da Cheyenne para esse ano? Então, acredito que acho que 2018 vai ser um bom começo. Até porque eu estou terminando os meus estudos nesse final de ano. Então, eu vou poder alavancar. Vou poder focar mais na carreira musical. Porque, embora a minha faculdade seja comunicação, é jornalismo. Eu vou agora poder dar uma alavancagem melhor na carreira musical. E eu vou poder focar melhor nos projetos do CD, né? Que eu estou aí com os bons projetos. Legal. Então, vamos ouvir essa voz aí da Cheyenne cantando a música Maranata. É isso? O espaço é todo o seu, Cheyenne. O espaço é todo o seu, Cheyenne. E uma só voz, uma adoração, teu povo te clama Maranata, Maranata Ora vem, Jesus vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Jesus vem. Leva-me mais alto que puder. Quero ir além, quero ir além Me passa pelo fogo, vem queimar Já não vivo mais eu Cristo vive em mim Cristo vive em mim Novos meus joelhos, começo a orar Espírito Santo, feche em uma só voz Uma adoração do povo de Clara Maranata, Maranata Ora vem, Jesus vem Maranata, Maranata Ora vem, Jesus vem Leva-me mais alto que puder Quero ir além, quero ir além Me passa pelo fogo, vem queimar Não vivo mais eu Cristo vive em mim 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 Voltamos com o Espaço Feminino E corrigindo o tema de hoje É como organizar A agenda para o novo ano Agora sim Começamos direito Eu tenho que organizar minha cabeça Para o novo ano também, né gente De repente dá até uma olhada no óculos aí Fica a dica Gente, desculpa, mas aí a gente continua o programa Vocês entenderam? Deu para entender no início, né? Tudo certo Se você ligou sua TV agora Estou aqui conversando com a Valéria A Flávia, o Cícero E a Chayene, que agora já estamos na intimidade Vocês estão na minha casa Sentados aqui na minha sala E conversando com mulheres do Brasil inteiro Eu acho que esse tema é uma pergunta, né? Não dá para começar de outro jeito Meninas e meninos Como organizar a agenda para o novo ano? Pois é, né? É uma questão mesmo, né? Mas É uma coisa que depende muito De uma coisa que a gente normalmente faz Quando vai começar o ano, né? A gente ter propósito Se a gente não tiver propósito A gente não se organiza e não faz coisa nenhuma E aí a gente tem que ter um dos nossos propósitos E provavelmente o principal É se organizar E aí a gente começa a organizar a agenda E aí a gente vai ter uma organização de horários De o que a gente vai fazer no dia a dia E cumprir o que é mais importante Arranjar mecanismos que façam a gente lembrar de fazer as coisas que a gente prometeu fazer Mas o principal é a gente ter esse hábito de cumprir essa promessa Porque assim como todas as promessas que a gente faz de fim de ano De início de ano novo, né? A gente faz um monte E a gente esquece Nos primeiros dois meses A gente esqueceu metade pelo menos, né? Fez a lista, guardou na gaveta e lá ficou, né? Gente, não pode A gente tem que ter um propósito muito forte Que é esse de se organizar E acho que falando um pouquinho de propósito Acho que vale a pena entender o que esse ano significa pra pessoa Quais são as principais metas que ela quer atingir Quais são os principais objetivos Muitas vezes a gente faz promessas de ano novo Eu vou começar a fazer isso Eu vou mudar esse hábito Mas o que o ano no todo O que a pessoa quer do ano inteiro Porque aí com esse ano inteiro Te estrincha num planejamento Um planejamento muito claro Da onde ela quer chegar O que ela quer alcançar Pra não ficar só na promessa Ficar num plano maior Tendo um plano maior Aí a gente vai pras organizações menores de agenda De dia a dia Enfim, de outras situações E aproveitando o que a Flávia falou Eu acho que o primeiro passo é ter clareza As vezes a virada de ano A gente pensa em hábitos mais fugazes da nossa vida E a cada dia é hora de criar uma nova realidade pra si mesmo Então o primeiro passo é assim O que que de fato eu verdadeiramente quero? O que que o 2018 vai significar de mudança efetiva na minha vida? A partir desse momento Aí você, claro Respeitando exatamente quem você é Porque nós somos seres humanos totalmente diferentes uns dos outros Nós temos ritmos diferentes A gente estuda a viabilidade do que a gente quer E a gente planeja estrategicamente Ao longo do ano O passo a passo que a gente tem que tomar Pra que tenha um 2018 melhor que 2017 É, eu acho que tudo isso que vocês falaram é muito importante Mas assim parte também de metas palpáveis, né? Porque a gente, ainda mais em momentos de final de ano A gente está nostálgico, a gente está no clima A gente acha que vai acontecer um milagre A gente tem muita essa mania, não é não? Exatamente, é como se fosse um presente, né? Assim, nossa, agora é uma mágica que vai acontecer E eu vou ser feliz É só um momento de felicidade E aquilo está um momento, assim, encantado, né? Então, tudo vai dar certo A gente fica com essa sensação Mas eu acho que é exatamente isso A gente tem que estar dentro Isso tudo, todas as... A nossa agenda tem que estar dentro de um contexto Muito mais amplo, né? E essa agenda tem que ser um plano de ação Para os nossos desejos, para as nossas metas Se a gente não tiver meta A nossa ação fica sem sentido E aí a gente esquece dentro da gaveta, né? Nesse caso, de mesmo modo A gente tem que ter, então, os pés no chão, né? Como você disse, nós temos que fazer metas palpáveis Não adianta eu querer entrar o ano de 2018 Planejar o meu ano inteiro Gastar um tempo planejando Às vezes tem até pessoas que contratam coaches, né? Para planejar um ano inteiro E quando chegar lá, você não concluiu nada No meio do ano, você não concluiu Nem os dois primeiros meses que você havia planejado Então, por exemplo, como eu disse particularmente aqui no início Eu estou terminando a faculdade agora Meu 2018, eu já tenho metas para 2018, né? Eu vou continuar estudando Pretendo fazer outras especializações e tal Tanto na carreira da comunicação Quanto na música Então, eu já tenho metas para 2018 Eu já sei como vai estar a minha terra fértil em 2018 De que modo Então, eu já sei como plantar, como regar Eu já estou conseguindo alcançar algumas coisas Então, a gente tem que ter esse pé no chão Essa coisa esclarecida Como ele disse aqui agora Eu acho que é importante o que você falou em relação à meta A gente tem que fazer um estudo prévio de viabilidade Do que a gente quer Eu concordo inteiramente com você Eu costumo dizer que a gente tem três tipos de metas A meta inatingível Que a gente faz para não cumprir Ou para se lamentar depois Para se frustrar Para se frustrar depois E a gente tem que, de fato, viver dentro de uma realidade objetiva Que o mundo nos traz Uma meta, talvez, que seja pouco desafiadora Que seja aquela meta para a gente cumprir Para a gente ficar só feliz com a gente mesmo Mas se você analisar de uma forma mais profunda Ela não vai trazer benefício nenhum para a nossa vida E a meta realista Que é aquela meta que vai desafiar a gente Que vai tirar a gente da zona de conforto Que vai colocar a gente para a ação Mas, ao mesmo tempo, ela é uma meta possível E não vai gerar frustração no final Legal E outra coisa que eu acho importante E vocês vão saber falar melhor do que eu Como isso funciona É, claro, a gente planeja todo um ano A gente planeja todas as ações Mas a gente tem que estar sabendo Que a gente não vive numa bolha também E que coisas que desviam a gente um pouco do percurso Podem acontecer Às vezes, uma meta que a gente tem para esse ano De repente, não vai ser para esse ano Pode ficar para frente Como lidar com isso? É, eu acho que a gente tem que estar preparado sempre Para lidar com o que não vai acontecer hoje Isso se chama vida, né? Gente, a gente tem que estar preparado Acontece, é a vida Mas a gente, se é o nosso propósito Vai acontecer daqui a pouco Preparou, parou, não vai ser hoje Mas está aqui, eu vou continuar Acontece Às vezes, não vai acontecer na hora marcada Mas vai acontecer meia hora depois Legal E é isso aí Agora a gente tem que fazer isso Com alguma tranquilidade E com clareza do que está acontecendo Tem que entender que as coisas acontecem o tempo inteiro É assim mesmo É bacana falar de propósito e clareza Porque muitas vezes, o que acontece? A gente faz um monte de planejamento E não cumpre Ou acontece um monte de coisa Que tira a gente da rota Então, mas porque a vida é essa A gente entra no automático A gente ganha o presente do ano novo O calendário zerado de novo Vamos recomeçar E aí a gente entra no automático No dia a dia A vida vai levando a gente de uma forma Que a gente acaba se desligando um pouco Daquilo que a gente prometeu No ano novo Então essa questão do propósito Da clareza Da onde a gente quer chegar Ela acaba sendo estratégica Para que a gente não saia tanto do percurso Mesmo que tenha uma eventualidade A gente, ok, ajusta e volta Mas isso a gente no dia a dia Acaba não fazendo E eu acho que é Uma outra dica que eu costumo dar Para as pessoas que trabalham com a gente Em relação às metas Às vezes elas são audaciosas e grandes Um grande segredo Para te manter aquecido ao longo do ano Para você atingir essa meta É pegar essa meta grande E dividir em pequenas metas Vou dar um exemplo meio esdrúxulo Eu não posso acordar amanhã Para correr uma maratona de 42 quilômetros Eu provavelmente não vou fazer Provavelmente não Eu não vou conseguir Se eu acordar todo dia Para correr essa maratona de 42 quilômetros Eu acordo todo dia derrotado Porém Se eu dividi ela em pequenas metas E acordar todo dia Para dar uma caminhada na praia Isso eu já consigo fazer Paulatinamente eu vou aumentando O grau de dificuldade Até que no final do ano Eu consiga fazer os 42 quilômetros Que eu preciso Por quê? Porque ao longo do ano Todo dia Ao invés de acordar derrotado Eu vou acordar vitorioso Pela pequena parcela da meta Que eu conseguir cumprir Então uma outra dica Para isso é assim Tentem dividir as suas metas Em pequenas submetas Que sejam fáceis de ser atingidas Mantenha-se aquecido Em relação ao que você quer Mesmo assim é óbvio Que nem tudo a gente vai conseguir Mas a gente aumenta A probabilidade de conseguir As coisas importantes na nossa vida E o acompanhamento Desculpa E o acompanhamento Você se desliga do que você está fazendo Porque você não acompanhou Se você tem uma agenda Que você acompanha Você sabe o porquê De você estar fazendo as coisas Você está sempre acompanhando E fazendo o que você deve fazer E se você perde um pouco Você sabe que você tem que voltar É como todo dia você tem que correr um pouquinho Para alcançar a sua meta É como você todo dia se pesar na balança Para ver se você perdeu Se você foi muito longe do peso Enfim A gente todo dia tem uma coisa para controlar Enfim É importante que você tenha equilíbrio em tudo Porque se você tem equilíbrio Até mesmo na hora de organizar a sua agenda De você reconhecer as suas limitações Como ele acabou de falar Eu posso correr 42 quilômetros em um dia só? Não, não posso Não tem condições Hoje, por exemplo, eu não tenho tempo Eu tenho que pagar a conta Eu tenho que fazer outra coisa Eu tenho um passeio com a família Alguma coisa, um jantar Então, se você tem equilíbrio Você vai ter equilíbrio em tudo O equilíbrio emocional Até mesmo para ter dimensão De que você pode não atingir aquilo Que você não vai se sentir frustrado Porque você tem equilíbrio E claro, a gente tem que sempre sair da rotina Porque a rotina também mata Ela deixa você muito para baixo Às vezes, ai, não aguento mais amanhã tudo de novo Então, você tem que ter esse equilíbrio E saber que alguns dias vai ter isso mesmo Acontece E daí a importância de celebrar as pequenas vitórias Isso que o Cícero está falando Completando o que a Chayane está falando A gente, quando dividir em pequenas metas Tem esse equilíbrio E entende que o dia a dia Ele vai ter altos e baixos Quando a gente celebra as pequenas vitórias Quando a gente celebra as pequenas metas Não é deixar para celebrar Na linha de chegada da maratona É celebrar que aquele dia se conseguiu Aquele segundo dia também A maratona de hoje era essa, né? Exatamente A maratona de hoje era essa E às vezes a gente não celebra A gente fica esperando o grande momento Mas esse grande momento é todo dia Aquele tique que deu lá na agenda Que foi cumprido Isso já é o grande momento daquele dia Quando você divide essas pequenas metas É uma cenourinha que você ganha Para você correr atrás da próxima meta, né? Você vai ganhando um estímulozinho É legal isso E talvez essas pequenas metas Esses pequenos objetivos Sejam os objetivos para estarem na agenda Para estarem na organização Para estarem no dia a dia De repente até fazer duas listas, né? Porque se você bota só aqueles objetivos grandes A coisa fica meio assustadora Intimidadora até, né? Mas se tu faz outra Que é só aquelas coisinhas pequenas Toda grande caminhada Começa com os primeiros passos Exatamente E outra coisa importante disso Eu acho que é a gratidão Às vezes a gente Tem muito espaço na nossa vida Para reclamar Para lamentar É muito fácil, né? Fazer isso Isso é a coisa mais fácil do mundo Basta... Cômodo Mas eu acho que é importante a cada dia A gente ser grato pelo que a gente conseguiu também Eu acredito que de certa forma Deus ou o universo Seja lá em que for Que cada um acredita É muito melhor você Você como ser humano Você tem muito mais vontade de ajudar Quem o tempo todo Te alimenta de gratidão De coisas boas Do que a pessoa que vive reclamando Verdade Então, às vezes, as metas Essas metas muito grandes Podem ser desafios enormes Agradeça o caminhar Que você está tendo Em relação a elas Agradeça mais um dia Agradeça a sua vida Agradeça a saúde Tudo é aprendizado, né? É E a ansiedade muitas vezes Vem... A ansiedade por não cumprir a meta Ela é... Ela é fortalecida Por não saber onde vai chegar Então eu não sei onde vou chegar Eu não saio do lugar Eu não estou indo em direção Ou até te paralisa mais ainda, né? E paralisa Também Mas uma outra coisa Que eu acho importante Nessas metas É não ter muitas metas A gente tende a realizar mais Quando a gente tem poucos Poucas coisas em que se concentrar A gente tem que se concentrar Em realizar poucas coisas Né? Eu acho A gente tem que ter poucos objetivos Não adianta você Fazer uma lista de... E aí você terminou tudo Faz outros, né? Exatamente Não adianta você Em 2018 Eu tenho uma lista De 25 coisas para terminar Você não vai se concentrar Nessas 25 coisas Uma lista Numa redação, né? E às vezes as pessoas Algumas pessoas ao seu redor Até falam assim Ué, você não disse Que ia fazer aquilo? Exatamente As pessoas param de acreditar em você Isso é a pior coisa do mundo É Isso é a pior coisa do mundo É E aí quando os outros Param de acreditar Já a coisa fica feia, né? E se concentrar No que você realmente quer Se interessa Fazer um plano Para que isso dê certo Fazer a agenda Dessas ações E... E se concentrar nisso E fazer, né? Para isso é até importante Ver a qualidade das metas Que você está traçando Exatamente E assim O que de fato Vai impactar Em uma mudança real Na sua vida É Metas futas Talvez já faça Fica bonito pra caramba Ali, né? O seu caderninho de metas Com 25 metros E todo ticadinho, né? Mas o que de fato Vai mudar a sua vida? O que vai melhorar A sua vida Você cumprir Então vale a pena Você questionar Com veemência O que você está planejando Para o seu próximo ano também Muitas vezes A gente faz muita coisa Mas nada é Importante pra nossa vida, né? A gente está cumprindo tabela Cumprindo tarefa Tarefa, é Então assim O que que estrategicamente É importante pra minha vida? O que que vai me trazer Aquilo que eu realmente quero Pra minha vida? É Esse questionamento É um questionamento Forte, né? E de repente Não é nesse momento De emoção De final de ano Que dá pra se fazer, né? Mas o momento Tá virado No momento de Virada De começo de ano De renovação De calendário É a hora Pra essa reflexão, né? É uma boa hora Que você começa a contar O ano novo Vamos começar de novo? Vamos Então é a hora De ter essa reflexão É uma ótima oportunidade Pra começar Não é na hora da festa Não, não dá De calendinho Nessa hora A gente pula onda E ótimo Olha essa pergunta Que chegou aqui Que eu achei muito legal Eu nem tinha pensado nisso Celular ou agenda de papel? Como escolher? O que você gostar mais É a minha opinião É a característica da pessoa É o que você gostar mais Pra quem já tá Que vive a tecnologia Definitivamente celular O celular te avisa Eu também gosto O celular ele apita Ele te avisa É proativo Porém eu concordo Com o que ela falou Eu acho que Se você não é Um usuário Da tecnologia De forma muito Incisiva Na sua vida O papel Funciona muito bem Também Sai colando no armário Exatamente Eu conheço gente Que usa aquelas coisas Grudadas na parede E super funciona Pra mim Não funciona Pra mim é tudo no celular Eu particularmente Eu coloco no telefone Mas eu não gosto Que ele fique apitando Então eu não coloco Modo de notificação Porque eu já tenho Mesmo na cabeça Já fica na minha cabeça As coisas já ficam Na minha cabeça Vai acabar Isso vai acabar Eu sei que vai acabar Não vai durar pra sempre Enquanto isso Eu vou deixando No meu telefone Sem a notificação Mas assim Eu consigo lembrar Graças a Deus Entendeu? Mas tem um projeto É Graças a Deus Ainda consigo Ainda estou conseguindo A gente foi pra mais um Pro break E já já voltamos Aprendendo a fazer O móbile Para bebê Segura aí Estamos de volta Com o espaço feminino Agora aqui Do nosso espaço Multiuso Hora cozinha Hora artesanato Multifuncional E agora Vocês conhecem já A nossa arteirinha Milady Mais uma vez Obrigada pela presença Eu te agradeço Sempre trazendo alguma coisa Muito legal Pra gente aprender Aqui no espaço feminino E hoje Móbile de bebê Isso Móbile de bebezinho Essa arteirinha É difícil Como sempre a gente fala Do artesanato É fácil É só ter boa vontade Boa vontade Perfeito Pega então aí Pega aí um papel Uma caneta Ou um celular Se você é mais do celular Abre aí as notas E anota aí O que a gente precisa Pra fazer esse Móbile para bebê Para o Móbile para bebê Você precisa de Tecidos De estampas lisas Ou coloridas Variados Feltros De cores variadas Plumante Lã Fitas decorativas Botões decorativos Linhas de costura Linha de bordar Preta Rosa E azul Agulha Alfinetes Tesoura Cola de silicone Ou universal E refil Com pistola de cola quente Aviamentos Mini contas pretas Entretela Dupla face E ferro de passar Agora se acalma A mulher que está assistindo a gente Eu sei que foi coisa pra caramba E muito provavelmente Não deu Pra anotar Se de repente você estava com o celular Bateu uma foto melhor Mas Fica tranquila Não desespera Que daqui a pouco Lá no nosso site Vai estar a foto O modo de fazer E todos os materiais Que você precisa O site está aparecendo aí na tela Bem como O nosso canal do Youtube Que eu já falei pra vocês No início E lá o barata Que dá pra assistir Quantas vezes quiser Dá um pause Volta a assistir de novo Não tem como Não dar certo Com certeza Então vai lá Que essa arteirice Acho que vai demorar um pouquinho mais Vamos dar uma aceleradinha aqui Porque é simples Mas tem uns passozinhos Em detalhes Então primeiro vamos aprender A adesivar Eu peguei a entretela Eu risquei um coraçãozinho De exemplo Só que nós vamos fazer letrinhas Então você risca na parte lisa Essa partezinha com cola Eu vou colocar sobre o verso Do meu feltro E vou passar o ferro Contando de 1 a 20 Tá Então assim Você conta de 1 a 20 Não é só largar Tem que ficar passando Isso Passando Então você vai adesivar Contar de 1 a 20 E aí depois que ele colar aqui Nós vamos recortar Tirar essa película E vamos recortar E ela vai ficar Essa letrinha aqui Então eu só Dei uma adiantadinha aqui Então a letrinha É de acordo com o nome É da criança E eu colei Sobre um feltro branco E recortei em volta Para dar sentido de É uma perspectiva De profundidade De profundidade Legal Então essa é a letrinha Vamos passar para o roxinho O roxinho Eu fiz de tecido Olha Você pode fazer tecido Ou feltro Você vai pegar o molde Tá? É 6 centímetros de diâmetro Vai pegar o lápis 6B Que eu gosto de usar Esse lápis aqui 6B Riscou sobre o tecido Né? Duplo Depois que você riscou Você vai pegar A tesoura de picotar Quem tiver Quem não tiver Né? Pode cortar com a tesoura Simples mesmo Tá? Então você vai passar Na máquina É... Ou quem não tem máquina Pode ser um ponto De alinhado para frente E para trás Deixando uma abertura Aqui Para poder encher Essa cabeça E faz um Um quadradinho em cima Para quando desvirar Quando desvirar Né? Você pode Assim Você vai colocar Isso Vai colocar É... Vai encher por aqui Né? E vai ficar Desse jeito aqui Ó E aí você Como nós desviramos Você vai pegar A cola quente E vai fechar Com a própria cola quente Olha como é simples Tem gente que está em casa Ó Ó o que aconteceu Muito cuidado Tá? Né? Então assim Aí o que nós vamos fazer O... O roxinho É bem simples Você vai pegar uma moedinha De 10 centavos Isso depois que você fizer O cabelo Coisa e tal Né? Aí você vai pegar Uma moedinha de 10 centavos Colocar Vai riscar com uma canetinha Micron É... Vermelha E o olhinho É só uma... É uma bolinha Que eu vou mostrar daqui É... É... Daqui a pouco Então vamos pegar A parte do corpo Vou fazer por etapa E depois a gente vai Só montar Tá bom? Beleza Então assim É... A parte do corpo também O tecido é duplo Né? Você vai colocar sobre... Sobre... Sobre o outro Sobre o outro O molde Ele está pela metade Então o que você vai fazer? Vai riscar desse jeito E vai rebater Tá? No artesanato A gente chama de rebater Isso aqui E risca do outro lado Tá bom? Passou essa fase Da mesma forma Cortou Costurou Cortou Costurou Não precisa deixar a abertura Por quê? O que nós vamos fazer? Aquele picote Né? Nós vamos pegar aqui Ó Afastar um tecido do outro Vamos pegar a tesoura Dar um picote Na barriguinha Por quê? É onde nós vamos colocar a letrinha E aí vai esconder o picote Né? Isso mesmo Perfeito Desvirando Ficou desse jeito Ó Desvirei Né? Aí você vai fazer o quê? Encher Vai encher Né? E nós vamos fazer Um alinhavozinho Né? Um chuleado Né? Ficou desse jeito aqui Ó Tá? Você vai dar uma de Médica Né? Uma cirurgia Né? Tá muito mal Costurado Vai ser escondido Com a letra Tá escondidinho Né? E aí o que você vai fazer Você vai pegar O cabelo Né? É A cabeça E vai colar aqui Eu só adiantei o cabelo Mas como é que a gente vai fazer esse cabelo? Deixa eu deixar aqui do ladinho É muito simples Eu peguei Essa lã Que é a onda Né? Que parece uns cachinhos Você vai pegar Dois dedinhos Vai dar 30 voltas Depois que fizer isso Você vai cortar no meio E vai ficar assim É bacana também mostrar Que você deu um pontinho aqui Né? Amarou Não, amarrei então Você faz assim Você coloca no seu dedo Dá 30 voltas Né? Aí corta um pedacinho Amarra aqui Né? Aí você vem Depois E só faz isso aqui E o cabelo tá pronto E o cabelo tá pronto Só que assim Você vai recortar ele Vai cortar Afinal você tem que se restar Ele também Né? Corta o cabelo Do seu boneco Né? Vai ficar do tamanho certo Né? A bonequinha Depois eu falo Quantas voltas Dei nela Então assim Depois você vai colar aqui Bem no alto Da cabecinha dele E aí sim Aí vem Você vai fazer Não é como eu falei Vai cortar a franjinha dele Faz uma franjinha Afinal o bonequinho é seu Você vai dar o charme Que você desejar Né? Então assim Faz de conta Que a gente já colou aqui A letrinha Né? Então aqui Mas eu tenho um prontinho aqui Vamos pegar esse Não, esse aqui Ah, pronto Eu dei uma adiantada boa Aqui ó Tá bem mastigadinho E o legal É que já escondeu Todas as costuras Já ficou bonito de novo É isso Já tá bonito Tá com bonito Então assim Como é que eu fiz A boquinha Como eu falei antes Aqui você coloca A moedinha Dá três pontinhos Ó E faz tracinho E o olhinho Acima, né? É só você pegar Essa canetinha fina E fazer assim E dar um risquinho É muito simples Pode fazer também Com tinta de tecido Viu? E esse Isso aqui? Isso aqui É um blush Né? Que eu peguei Blush mesmo? Blush mesmo Aí você vai dar uma maquiadinha Nele Né? Na sua bonequinha É, está Cirurgião Maquiador Que isso Artesã É assim, minha filha Mil numa só Então assim Nós já colamos Já fizemos o bonequinho Tá? Eu vou até pegar a parte feminina Deixa eu pegar aqui Pra elas verem A parte feminina Vocês entenderem aqui Como é que eu fiz A base é a mesma, né? A base é a mesma Da menininha Só que você vai passar Em cinco dedinhos Tá? Porque o cabelo é mais longuinho Isso E vai passar 30 voltas Em cinco dedinhos Certo? Vai amarrar no meio E vai colar aqui no alto Olha que gracinha E fiz É o mesmo procedimento, né? Ah, no final aqui Você deu uma amarradinha Embaixo pra fazer essa chiquinha, né? E isso Aí eu amarrei dos ladinhos E só coloquei Só colei esse lacinho Tá? Então aí o que eu fiz? Como é que nós vamos unir Uma bonequinha Milady, pode colar? Pode Só que eu acho que Você costurando Te dá mais flexibilidade E movimento Pra sua guirlandinha, né? Então assim Aí o que você vai fazer? Vai costurar apenas Unindo cada mãozinha na outra Nessa pontinha aqui Você vai pegar Argonhinhas de acrílico Se você tiver Ou algum outro tipo de Círculo, né? Vai costurar aqui Vai pegar 60 centímetros de renda Coloca aqui Mais 60 centímetros De uma fita decorativa Porque você vai decorar De acordo com o seu desejo, né? Perfeito Então eu usei 60 centímetros de renda 60 centímetros de fita De poate, cetim E mais 60 Que eu dei um lacinho Só colei em cima E preguei esses botõezinhos Os botõezinhos, gente No mercado Olha que coisa mais fofa Você pode utilizar Contra de tudo Você pode colocar O que você desejar, tá? Eu já trouxe aqui Uma sugestão, né? Pode botar ovelhinha Pode botar ursinho Né? Joaninha Né? Então assim Você decora De acordo com a sua Né? É... Sugestão E aí nós vamos colar Olha, nós colamos Com a entretela Né? Nós adesivamos No feltro, certo? Feltro sobre feltro Aí só que quando eu vou colar No corpinho dela O que eu faço? Eu faço assim, ó Eu vou passar o silicone A cola universal, né? Mas se eu não quiser Ó, é porque Eu não abri essa Tem que abrir essa aqui Ah, muito importante, né? Muito importante, né, gente? Dar um corte de vinho Pra cola abrir Faz parte Faz parte, tá? Então, é... Outra dica, tá? Quando você pegar a de silicone Você sempre deixa ela emborcada Tá? Por quê? Porque o silicone, né? Já está pronto pra você poder Legal, olha Essa está cortada E essa está cortada E cola bem no meizinho Essa cola já é menos Menos problemática De queimar Com certeza Olha aqui, ó Tira pedaço, tá? Aí você pode também colar Com a cola de silicone Ou cola de... Ou a cola universal, né? E a pintura, como eu falei Pode ser canetinha Pode ser tinta de tecido, né? E eu aconselho também Por exemplo, quando a criança Tem nome duplo Tá? Então eu aconselho a fazer Duas tiras Legal Senão fica muito sobrecarregado Vira uma rede, né? Vira uma rede, né? Aí fica de estranho Mas aí tal Aí eu fiz o modelinho do menininho Ele de cabelo bem arrepiadinho, né? Aham Cabelinho bem esmaluquinho E fiz a menininha de Maria Chiquinha Né? E aí, olha? Esse aqui eu fiz pro meu pai Meu pai é paraquedista Está na reserva Eu vou levar pra ele Assim que eu vou botar Na porta do quarto dele, ó É pra... Do nome dele de guerra, né? Ele serviu com o Bolsonaro Olha só Ai, eu tô falando Paraquedista pro meu pai Que legal Eles já sabem, né? Não, não sabem É que eu vou lá em janeiro Eu vou... Eles assistem o espaço feminino? Assistem, né? Ah, então pelo amor de Deus Manaus assiste direto Ah, é minha casa Eu sou nascida em Manaus Um grande beijo pra Manaus Eu amo você Tomara que eles não beijam antes Mas assim Surpresa tá boa Olha aqui Homenagem em rede nacional Para o papai e mamãe Essa é da mamãe, né? É, da minha mamãe Só que minha mãe já tá no céu, né? Mas eu fiz, né? Sabe como é que é o elo, né? E essa aqui, gente Eu fiz pra minha priminha De cinco anos Que ela tá com mania de bebê reborn É pra botar no bercinho dela Quantos anos ela tem? A minha priminha tem cinco anos Mas é pra bebê reborn dela Eu falo, gente Eu falo, eu falo, eu falo A minha filha tem cinco anos também Eu falo Eu tenho uma filha de cinco anos E já me vejo comprando frada Para as minhas netas Mas é isso aí, né? Vocês sabem o que é isso? Eu comprei um berço Pra dar pra ela E vou botar essa guirlanda, né? Essa, esse Pode ser guirlanda Penduro e calho, né? Como você achar melhor Móbile Móbile, né? Que eu vou pendurar Naquele bercinho de boneca Ai, meu Deus Negócio é fazer a artéria E agradar as crianças, né? Crianças adultas também, né? Milady, mais uma vez Muito obrigada Lembrando de novo Que foi muito material E a gente fez aqui Realmente bem rápido Pra você que tá em casa Conseguir ver todos os passos A tempo Mas você pode Daqui a pouco Encontrar lá no nosso site Com calma Todos os materiais Todo o modo de preparo Sem pressa Assistir no nosso canal Do YouTube também YouTube.com Barra Voz Novas Oficial E lá, Milady Assiste quantas vezes quiser Até aprender Porque tá bem mastigadinho Passo a passo Dá pra fazer Mas tem que se dedicar, não é isso? Tem Tem que ter boa vontade, né? E usar os materiais Que tem em casa Vamos lá pegar Aqueles armários, né? E vamos tirar Aqueles tecidinhos Feutros E trabalhar Os contatos da Milady Apareceram na sua tela Durante todo aí O modo de preparo Se você gostaria De fazer encomendas Ou tirar dúvidas Ela com certeza Vai tratar você Com o mesmo carinho Que trata aqui E é uma indicação nossa Do Espaço Feminino A gente vai pra mais um break E já já voltamos Conversando sobre Como organizar A agenda Para o novo ano Já voltamos Voltamos com o Espaço Feminino Esse é o nosso último bloco Mas ainda dá tempo De bater um pouquinho de papo Junto aí no pessoal Na sala Que ainda não terminou Nos outros blocos Nós fomos muito românticos Metas Propósitos Pé no chão Tudo muito bonito Mas eu acho que está na hora Já estamos no último bloco Da gente dar coisa mais concreta Dicas Como faz mesmo Negócio mais Mais palpável Inclusive Nossa É lindo, né? No campo das ideias Assim É Mas Eu não sei muito dizer O que é pra fazer Porque depende muito Do objetivo de cada pessoa Né? Bem relativo É muito relativo Mas eu diria assim Que uma boa meta É a pessoa ser Mais saudável E começar a fazer Ginástica Por exemplo Legal, legal E aí botar na agenda Se Bom, vamos lá então Se essa é uma meta A pessoa começar a fazer ginástica Se tornar mais saudável Incluir no dia a dia Um horário de ginástica Que ela coloque O horário de ginástica De manhã cedo A primeira coisa Ela vai fazer no dia Por quê? Porque você fez aquilo de manhã Acabou Não tem mais chance De você adiar Porque se você não fez ginástica Até hoje É porque você não gosta Muito de fazer Tá certo? É Eu diria que Uma forma de planejar E aí de uma forma concreta É colocar no papel Quais são as minhas Três principais metas Do ano que vem Legal Então minhas Três principais metas São X, Y e Z E aí entender Pra fazer X O que que eu preciso fazer? Vou emagrecer Então eu preciso entrar na academia Eu preciso comer saudável Eu preciso Ver vídeo no YouTube Pra Como é que faz exercício Destrincha as tarefas Daquela determinada meta A outra meta Tá, eu quero Estudar Pra Entrar Pra fazer um determinado curso Tá, como é que eu faço aquilo? Coloca tarefas Pra aquilo também Então pegar Pelo menos No máximo Três metas pro ano E destrinchar Em tarefas E essas tarefas É que devem ser incluídas Na agenda Perfeito Legal E não esquecer De fazer o acompanhamento disso É importante Que você faça isso Diariamente E coloque isso Na sua rotina Eu até Costumo aconselhar As pessoas que trabalham Com a gente A pregar O primeiro momento da manhã E antes de levantar Escovar o dente Já Colocar no papel Ou na mente Qual é a minha principal meta do dia O que eu vou fazer hoje Que vai me levar De forma consistente Ao que eu quero atingir De meta maior E no final do dia Antes de desligar o celular Ou desligar o abajur Ali Lembrar Se você cumpriu Se você cumpriu aquela meta Que foi programada Por você No início do dia Se foi cumprida Ótimo Celebra Dorme feliz E dorme bem Se não Também não se martiliza Por causa disso Pensa O porquê Que você não fez E tenta já Começar a se programar Para o dia seguinte Para fazer alguma coisa Diferente Para que consiga Cumprir a meta Que foi pré-estabelecida Muito legal Olha só Como escolher então Esses itens indispensáveis Para entrar na agenda Porque a gente quer tudo Ao mesmo tempo Acho que O que deve ser escolhido Para entrar na agenda É o que está alinhado Com essas metas maiores Então eu defini lá Minhas três metas Para o meu ano Esses são prioridades Para entrar na agenda Junto com o meu dia a dia Porque a gente não pode esquecer Que a gente tem o dia a dia E as tarefas do dia a dia Tem trabalho Tem filho Tem a casa Tem tudo o que envolve Marido Marido Tem tudo o que envolve O dia a dia Então Mas o dia a dia É como se a gente Tivesse ali no automático Fazendo o que tem que fazer E aí Entendendo o que eu tenho Que fazer Eu tiro daquelas Três metas maiores Que a gente pré-estabeleceu As tarefas Para eu ir encaixando Na minha agenda E é importante Você não se esquecer de você Como a Flávia falou A gente entra numa vida Que às vezes A gente entra num piloto automático E vai embora E quando a gente vê Passa os dias Passa os meses Passa o ano E a gente não fez nada Por a gente Por nós mesmos Isso aqui é a próxima pergunta Que tinha aqui Olha É possível conseguir Separar um tempo Para cuidar de si mesma Legal É Essa é uma meta É Uma prioridade Uma das três grandes É Prioridade Assim Quem já viajou de avião Sabe Que eles Que tem uma Uma Eles dizem Primeiro Se acontecer um acidente Primeiro Coloque a máscara em você E depois você coloca na criança Ou na pessoa que está ao seu lado O nosso dia a dia É semelhante A gente primeiro Precisa estar bem Precisa reservar um tempo Para a gente Essa comparação aí Para depois poder cuidar Das pessoas que estão ao nosso lado Afinal Ame o seu próximo Como a ti mesmo É Se você não se ama Você não ama o seu próximo Se você não ama o seu próximo Você não ama a Deus E vice-versa Vai embora Essa lista Essa lista vai embora Como equilibrar o tempo Da sua agenda Entre família e trabalho Isso tem que ser Uma prioridade sua também Né Acho Quando a gente fala Coloque você aí Como prioridade um Na sua agenda É você poder viver Essa vida em equilíbrio E harmonia também É muito fácil Nos dias de hoje Como a gente já disse Anteriormente aqui Levar a sua vida No automático E esquecer no final Do que é mais importante Eu sei que todo mundo Se dedica ao trabalho 11, 12 horas por dia Para a alegria Da sua família Para poder gerar Uma vida melhor Para os seus familiares Porém se você está ausente Do que adianta isso tudo? É muito importante E acho que tem uma relação Que não é só o trabalho E a família Tem outras áreas da vida também Tem área pessoal Tem área dos relacionamentos Tem área dos amigos Tem outros quadrantes Da vida Da saúde Da religiosidade Então tem outras áreas da vida A gente não pode separar Trabalho e família Não Tem outras áreas da nossa vida Que precisam estar atendidas Então o ideal é que a gente Viva em equilíbrio Em todos esses quadrantes da vida Eu acho que a partir da hora Que a gente se organiza Como pessoas Outras áreas vão automaticamente Se organizando por tabela Eu sempre penso naquela figura Do cara que vai equilibrando os pratos E eu acho que é isso Que a gente vive fazendo Sem deixar nenhum prato cair Que é o grande barato Agora tem que ter esse equilíbrio Sim Priorizando o que é importante Que é a gente A família Agora São os quadrantes Que são importantes São o que? Todos E a gente tem que cuidar de todos Cada um aí Com o seu peso Não dá pra gente abrir mão De cuidar do trabalho Porque ele sustenta Um monte de outras coisas Né? Então tem que Pesos e medidas É Eu acho que uma dica importante Pra isso Pra que você chegue a esse equilíbrio É saber descartar também Saber dizer não É O grande problema É que às vezes A gente de fato Quer abraçar tudo Até o que não é importante Então se em cada área Da nossa vida A gente souber priorizar E destacar as coisas Que serão realmente Prioritárias Importantes Isso é muito fácil No trabalho Mas nas relações Com amigos Com família Quais são os momentos Que são importantes De você estar com a família É o quanto a gente Acaba atendendo A demanda do outro E menos a nossa demanda Exatamente Então o descarte Pode ser muito importante Pra que você possa Organizar a sua agenda Pro ano que vem também Algumas coisas Que você pode estar fazendo Pode ser que não estejam sendo Realmente produtivos Pra você Em cada um dos campos Da sua vida Legal Bem o nosso programa Já está terminando Então eu queria abrir Um espaço pra rapidamente Você dar aí um recado final Pra quem assiste a gente em casa Joguei né Joguei Joguei Vamos começar por lá então Vai Jair Bom nós No fim de tudo Tudo se conclui Como nós já dissemos aqui Repetimos essa palavra Muitas vezes No equilíbrio É o mais importante O equilíbrio Como você disse há pouco Tudo Se a gente está bem Com nós mesmos A gente vai estar bem Em tudo Tudo vai colaborando Tudo coopera Para o bem Perfeito No fim tudo coopera Para o bem Então isso é importante Que nós tenhamos esse equilíbrio Pra que nós não venhamos Nos frustrar com pouco Né Com tão pouco As vezes as pessoas se frustram Ah hoje eu não consegui Ir ao banco Uma coisa mínima Nossa Aí a pessoa já fica estressada Por quê? Porque não conseguiu Fazer aquela meta Então a gente Que nós não venhamos dar Esse Essa Supervalorizar As mínimas coisas Né Dar prioridades Como vocês disseram aqui Os especialistas Porque eu estou aqui Aprendendo muito Entendeu? Então é isso É Eu acho que Todo tempo é tempo Para se mudar Mas eu acho que sim A gente pode aproveitar Essa âncora positiva Da virada do ano Para começar uma nova era Na nossa vida Então O conselho final é Não perca Esse momento De replanejar A sua vida Em direção Ao que você realmente quer Claro Minha mensagem final Seria em relação ao propósito E que a gente Cada um de nós Possa entender O seu real propósito E quando eu falo de propósito É assim O que eu quero da minha vida O que eu estou fazendo O que eu quero construir O que eu quero deixar Para a minha família O que eu quero deixar Para os meus filhos E que talvez isso Seja o mais importante Da vida E aí alinhar Qualquer e toda a meta A isso Valé Desculpa Não, era isso Eu acho que é isso também Aproveita esse momento E encontre um motivo Para mudar E para criar um novo momento Na sua vida Uma nova forma de levar A sua vida Legal Valéria Flávia Cícero Cheyenne E Milady Muito obrigada Pela presença de vocês Aqui hoje Foi muito legal A gente aprendeu um bocado E a gente termina o espaço feminino De hoje Com música Música Me Aceita Da Cheyenne Um grande beijo E até o próximo espaço feminino Eu não sei andar Sozinho Sozinho Vem me guiar Pai Não sei falar Sou criança Vem me ensinar Falhei Falhei Não consegui Errei Perdi no caminho Retrocedi Não vigiei Mas te peço Me aceita De volta Me ensina Deus A te adorar Pra que os anjos Se calem Pra me escutar Não mereço Teus pés Não mereço Tuas mãos Mas te adoro Senhor De todo Coração Me aceita Música Falei Não consegui Errei Me perdi No caminho Retrocedi